No Piauí e no Maranhão, produzir abacates ainda é uma atividade doméstica. Francisco, as frutas que abastecem o nosso mercado normalmente vêm dos estados do Ceará, Minas Gerais e São Paulo. Exatamente, Corete. Mas essa realidade pode mudar em breve, porque uma experiência na região dos cocais maranhenses já mostra resultados bastante promissores. Um plantio inovador na fruticultura do Piauí e do Maranhão. Na região dos cocais, este sítio em Timon inova no cultivo de abacateiros. Sem plantas, meio hectare. Irrigação localizada, microaspersão. A produção de abacates é desafio na região. É que a fruta, que abastece mercados no Piauí e no Maranhão, vem toda de outros estados. Principalmente Ceará, Minas Gerais e São Paulo. A experiência de cultivo de abacateiros é novidade nos cocais do Piauí e do Maranhão. E pode dar novo impulso à produção de frutas nos dois estados. Mas a experiência do sítio tem uma parceria especial e que tem feito a diferença. E o que o Dijama fez desde a adolescência na Serra da Ibiapaba, no Ceará, agora ele está fazendo aqui na região dos cocais maranhenses. E este é o primeiro pomar de abacates. Sem plantas, meio hectare. E a dúvida, será que dá muda quando foi plantada há três anos, até quando começar a produzir para valer? Esse cultivo pode ser viável? Dijama, como despertou a ideia de trazer essas mudas do Ceará e arriscar esse plantio aqui no Timon? Eles vão dar aqui um projeto Timon produtivo. A gente começou com a hortaliça e agora tivemos a ideia de produzir abacate. E vamos produzir abacate de agora para frente em escala comercial. Aqui foi só um teste. Como é possível, Timon produzir abacate. O Dijama Lúcio mostra as plantas bem floradas. Sinal importante para a produção dos abacates. Aqui ela está bem nutrida. Uma planta para esse ano já começar a florar comercialmente. A partir do terceiro ano, a gente já vai fazer uma polda para vir a floração comercial. As flores, há quem diga que o abacateiro só produz com várias plantas perto. Ou seja, para correr a fecundação cruzada. Isso ocorre aqui? Sim, por isso que a gente pôs três variedades de abacate diferenciadas. Para ter o cruzamento das flores, a polinização das flores. São variedades de aceitação no mercado? Sim, todos os três são bem aceitos no mercado. Para o Dijama, o segredo na condução do abacateiro é o cuidado do plantio das mudas ao acompanhamento da produção. É acompanhar de perto todo o ciclo da planta. É só ter cuidado e ter o manejo correto do abacate, que é possível produzir abacate. Aqui é uma planta irrigada, tem poda, adubação. Como é que vocês fazem? Sim, a polda ainda não foi feita, porque as plantas só estão com três anos. A partir do terceiro ano, a gente vai fazer a polda, depois da primeira florada. E aí, quando você arriscou, trouxe as mudas, plantou, chegou em algum momento que você teve dúvidas dessa mudinha, se transformar numa planta e produzir abacate? A minha dúvida era maior com a temperatura, que abacate é produzido em áreas frias, em temperaturas frias. E aqui, Timon, a temperatura é alta, mas está à prova, produz abacate. Bem cuidado, o pomar de abacates em Timon mostra que as plantas estão bem adaptadas ao solo e ao clima dos cocais. O desafio agora é a fruta na planta. Bom, chegou agora o momento da prova dos nove. Será mesmo que o abacateiro cultivado em Timon, na região dos cocais maranhenses, produz mesmo abacate? Olha, não precisou andar muito longe para encontrar uma planta e um fruto de encher os olhos. Aqui é a prova. Timon produtivo, mais uma prova que Timon é possível produzir abacate e hortaliça. O que dizer da qualidade desse fruto já perto de ser colhido? Aqui não perde para nenhuma área produtora de abacate. E aqui tem uma diferença que está muito próximo do ceasa. O abacate pode ser colhido já próximo da maturação e não vai ter nenhuma perca o cliente que comprar o abacate. A previsão do Djalma é produzir de 10 a 15 caixas de 25 quilos de abacates por planta em cada florada, em cada estação. Desempenho produtivo suficiente para viabilizar a produção. Hoje, as 100 plantas do sítio representam a maior área plantada com abacateiros nos cocais do Piauí e do Maranhão. É só o começo de uma nova fronteira que se abre na fruticultura regional. Eu já tenho um projeto para 3 mil mudas de abacate em Timon. E o mercado da região favorece esse investimento? Sim, o abacate daqui comercializado vem de outro estado, podendo ser produzido em Timon, Maranhão, Piauí. E o estado oferece condições para isso? Sim, porque temos um ceasa, que todo dia chega carradas e carradas de abacate vindo de Minas, São Paulo, podendo ser produzido na região. A tendência agora é não parar mais aqui em Timon, mostra que a região tem condições de produzir alimentos. Não, vim para Timon para fazer o diferencial, para comprovar que Timon é possível produzir. Com os abacates na mesa, o proprietário do sítio faz questão de lembrar a importância da experiência de campo para um setor com enorme perspectiva de mercado. Chico Leitoa já foi prefeito em Timon e sabe o valor da produção de alimentos para o desenvolvimento de um município. Esse sítio, eu tenho ele, vai fazer 30 anos. Ele nunca tinha produzido nada. Quando eu comprei, tinha uns pés de caju e aí nós apenas usamos para lazer. E depois de muito ver a necessidade que tem de se produzir e a prova clara que tem jeito nas coisas, eu participei de muitos projetos pilotos aqui em Timon, e aí, orientado por um técnico do Ceará, eu resolvi plantar o abacate. Eu queria plantar mais, ele disse, não, Chico, vamos plantar 100 pés. E plantamos 100 pés de abacate, com perspectiva de começar a produzir com 5 anos, mas já em uma produção já comercial. Então, não é que deu certo, os 100 pés de abacate estão começando a florar, estão começando a botar. A perspectiva é de dar 10 caixas por pé por safra. Isso aí seria o quê? Seria 100 caixas por safra. Mas já tem aí os frutos, você está vendo aí, já é uma demonstração de que isso aí vai dar certo, eu já experimentei uma beleza, um paladar, um gosto bacana. Um investimento de longo prazo, mas está aqui uma alternativa, e nós vamos ver se a gente amplia isso daqui.